Deu uma justificativa pelas vezes, você acha que não... Eu acho, porque não é dele, não é dele ser essa pessoa, do jeito que ele agiu comigo... Não, comigo ele nunca fez nada, 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 comigo, nunca nem me olhou diferente, nada, 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 nada... Por isso que eu te digo, três semanas, o que ele é, não é o que ela disse. Na verdade, ela não queria votar negra, ela não teve peito de votar, ela não teve peito de votar em outra pessoa, entendeu? Então por que a gente não chama e conversa com ela? Não, eu já falei com ela no dia da votação, eu tô falando pra vocês como minha amiga. Eu tô falando, eu tô falando... Eu tô falando, 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 eu tô falando E aí